Se liga que é tempo de tá assim é Por isso é mesmo parado de zonar De todo orgulho que bate no preto De que o bracinho ainda pode mudar De ver na criança o futuro esperança A nossa conversa não pode parar Pede nosso voto pra se eleger Vem te fazer, eles querem roubar Roubaram o salário do povo Operaram a dignidade da população Roubar merenda, nossa semiança Ainda reveste na educação Desvio de verba e tudo sonegão Pega, pega uma corpissão Depois da força pra periferia Inventa mentira que a gente ladrão Chega a chama, lava jato Para sujeira, tirar Tudo sujo de petróleo Do roubo da Petrobras Ninguém sabe, ninguém viu Quem fez ou quem é que faz O povo pede impeachment Porque não aguenta mais Chega a chama, lava jato Para sujeira, tirar Tudo sujo de petróleo Do roubo da Petrobras Ninguém sabe, ninguém viu Quem fez ou quem é que faz O povo pede impeachment Porque não aguenta mais Se liga que é tempo de taxinha Se liga que é tempo de taxinha Pede nosso voto pra se eleger Pede nosso voto pra se eleger Vem de fazer, eles querem roubar Roubaram o salário do povo Esperaram a dignidade da população Roubar merenda, nossa semiança Ainda reveste na educação Desvio de verba e tudo sonegão Pega, pega uma corpissão Depois da força pra periferia Inventa mentira que a gente ladrão Chega a chama, lava jato Para sujeira, tirar Tudo sujo de petróleo Do roubo da Petrobras Ninguém sabe, ninguém viu Quem fez ou quem é que faz O povo pede impeachment Porque não aguenta mais Chega a chama, lava jato Para sujeira, tirar Tudo sujo de petróleo Do roubo da Petrobras Ninguém sabe, ninguém viu Quem fez ou quem é que faz O povo pede impeachment Porque não aguenta mais Ou quem é que faz Um, dois, dois, dois Um, dois, dois, três Obrigado.